Muitas pessoas estão aproveitando e esperando aí os últimos momentos de 2019 para curtir o feriadão em algumas cidades da religião ou também do litoral, viu? Santos é uma cidade, inclusive, que tem a segunda maior queima de fogos do Brasil. Só perde para o Rio de Janeiro. Hoje está rolando uma vistoria para saber se está tudo certo, tudo nos conformes para a festa de amanhã. A Luciana Moledas tem os detalhes para a gente ao vivo e conversa aí para a gente para mostrar. Tudo preparado, Luciana? Bom dia para você. Bom dia, casa. Bom dia a todos. Tudo preparado. Eu estou aqui junto com o secretário de Cultura da cidade, o Rafael Leal. Rafa, já fizemos a vistoria aqui. Tudo pronto para a festa. A segunda maior do país. Verdade. Bom dia, casa. Bom dia a toda a audiência do SBT. Bom dia, Luna. Bom, aqui é um showzaço que a gente vai ter aqui na cidade de Santos. É o segundo maior do país. Só perde para a Copacabana. Toda a tecnologia e produtos utilizados aqui no nosso show, utilizados nos grandes shows do mundo, como Dubai, como o Pequim, como a própria Disney e Copacabana. É um show seguro. Ele fica a 450 metros da ola da praia. Então, um milhão e meio de pessoas que a gente está esperando para o nosso revião vão estar assistindo de camarote esse show espetacular, que será um show multicolorido, que serão 10 embarcações, 15 toneladas, 16 minutos de fogos, muitas cores, figuras geométricas, figuras em 3D. E uma preocupação que a gente sempre tem, Lu, casa, toda a audiência, é uma preocupação também que é um show de baixo estampido. Uma preocupação que nós temos com os animais, com os idosos, as pessoas que não gostam de muito barulho. É um show para a família. A gente vai ter um palco montado na nossa praia. Um grande palco montado com a sua orquestra sinfônica, tocando clássicos do Beatles, homenageando os 50 anos da última apresentação oficial dos Beatles. Um show especial com a Blitz. Levanta no Mesquita, vindo com toda a sua energia. A expectativa é muito grande, Lu. Então, muito obrigada, viu? Vai ser um showzão. Agora, o que eu estou mostrando para vocês aí, essa maleta, o pessoal deve estar pensando, né? O que é essa maleta? É a central de controle. Mas o diretor técnico explicou para a gente que não precisa apertar nenhum botão. Tudo isso é programado, é via satélite. Então, à meia-noite, é dado aí o start para essa queima de fogos que é tão bonita e que vai colorir aí o céu da cidade de Santos. Nossa, é para deixar a gente morrendo de inveja, viu, Lu? A gente observando tudo isso, fica imaginando como é que vai ser a virada. Imagino que você, assim como a gente está de plantão, vai poder acompanhar de perto mais trabalhando. E me conta, como é que está o tempo aí no litoral? Muito calor por aí? Muito calor, está sol. Ó, ontem a praia já estava lotada. É claro que hoje também, o dia, com esse calorão, a praia vai ficar lotada. Eu estou de plantão, eu estou trabalhando, já fiz matéria na praia, vou acompanhar a queima de fogos, mas eu faço um convite para quem ainda está no interior, vem aqui para Santos, vem aproveitar, vem curtir o ano novo aqui, que com certeza tem atração e tem programação para toda a família. Vontade não falta, eu sei que muita gente vai pegar estrada hoje à tarde, sentido Baixada Santista, para curtir a segunda maior queima de fogos do Brasil, que com certeza vai estar sensacional. Obrigado, viu, Luciana Moledas ao vivo, repórter da VTV, nossa parceira em Santos, e também em Campinas, sempre aqui participando com a gente no nosso SBT Interior. Um abraço para você, para a sua equipe e um bom trabalho.